Vamos preparar um suco, né? Um suquinho bem natural, bem refrescante. Porque depois da caminhada a gente merece. Malancia, maçã, lavadinha, higienizada, com casca e semente. Uma colher de linhaça. Vamos lá. Agora, ó, saborear. E melancia, velho. Quer? Quer? Toma aí pra ver. Tá gostoso? Tá. Toca aí, Tintin. Saúde! Saúde! Tintin. 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 T �ui!